Mas você quer a pílula azul ou a pílula vermelha? Ai, vamos lá. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Lola Portela, atriz e comunicadora, e hoje a gente vai falar um pouquinho do Dia Internacional da Mulher, sobre ser mulher e outras coisas a mais. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo, vê os outros vídeos, faz toda essa parafernalha aí que a gente sabe que produção de conteúdo é complicada, ainda mais quando ela não é remunerada. Realmente é uma escolha, assim, diária. Enfim, pra quem não sabe, no dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Dia 8 de março de 1959, as mulheres fizeram uma feira onde elas falavam sobre flores, perfumes e passar batom. Pelo amor das deusas. Vem aqui que a gente vai ler um pouquinho sobre o que é realmente o Dia Internacional da Mulher. Bom, pra explicar como esse vídeo vai acontecer, a gente vai ver um pouquinho de onde é que surgiu... Olha ela ficando inteligente! De onde é que surgiu o Dia Internacional da Mulher. Eu fiz uma pesquisa aqui e aí a gente vai ler juntos pra vocês entenderem o real significado dessa data. e depois a gente vai pra um segundo tópico que daqui a pouco eu explico. Vamos pra primeira parte. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, mas não. Não foi pra ganhar chocolate e ganhar flores. O que eu faço com essas flores, meu Deus? Eu tempero com sangue de homem? Chato? E dou pra quem, né? Faço um veneno com isso? O dia 8 de março foi criado pela ONU em 1977, mas ele já era utilizado por movimentos femininos como uma data pra celebrar a luta pelos direitos das mulheres. E alguns eventos foram determinantes pra essa oficialização. Um deles foi o incêndio na fábrica de roupas em Nova York, em 1911, que levou às capas os jornais das terríveis condições de trabalho que as mulheres viviam. E o segundo, gente, eu tô acompanhando aqui mesmo, tá? Só porque eu não quero perder nenhum detalhe. O segundo que foi a Marcha das Mulheres Russas por Pão e Paz em 1917. Pra vocês entenderem que o Dia da Mulher, ele não é um dia que é bonitinho. Ser mulher não é sobre ser fofa, querida, boa moça. Claro, senhor. Com certeza, senhor. 2023, por favor. Muito mais sobre uma procura dos direitos de trabalho, do direito de viver, do direito de ser uma pessoa. 300 coisas que eu poderia falar nesse vídeo poderia ser muito longo, mas ele não vai ser, porque eu quero sim trazer um segundo ponto, que é justamente aí o que tem sido discutido nesse último mês. Então, meus amores, vamos a isso. Pra quem não sabe, tem um influencer que fala sobre uma teoria do Red Pill, da pílula vermelha, e ele ameaçou, ameaçou, sim, uma atriz comediante que fez uma esquete sobre isso. E aí, eu falando com uma amiga nessa semana, eu já tinha visto por alto o que tinha acontecido, e ela disse, amiga, você viu isso? E aí eu decidi trazer isso pro canal. Já que ontem foi o Dia da Mulher, eu acho muito importante que a gente fale o que tá acontecendo agora. Enfim, vamos entender juntos? Porque eu não pesquisei ainda quais são os conceitos, e eu adoraria que a gente fizesse isso juntos. Então vamos lá. O que é Red Pill em céu? MG Tom? Meg Town? Lazy Town. Entenda termos misóginos da internet. O alto intitulado coach de masculinidade, não vou falar o nome dele porque o meu advogado não deixa, e seu manual Red Pill viralizaram nas redes sociais durante o mês de fevereiro. Tudo começou com um vídeo em que ele contava a história de um encontro com uma moça que lhe ofereceu uma cerveja, enquanto ele tomava um aperitivo italiano Campari. Gente, isso é real! Olha, eu pensei que era só uma piada. O que segundo o chuchu... A pessoa seria uma tentativa de moldá-lo. A história do calvo do Campari... Ele é calvo? Cara, coitado dos calvos velhos, não tenho medo de paz. Provavelmente não passaria de uma piada se o dito cujo, cujo sobrenome verdadeiro é outro, não tivesse ameaçado a atriz Lívia Lagato, maravilhosa aliás, que fez uma sketch satirizando a cena. Nas mensagens, o coach afirma que se a atriz não retirasse o seu conteúdo do ar, ele resolveria com processo ou bala. É, realmente... Ele até tentou oferecer uma retratação. Ah, claro! Eu tinha ameaço de morte, mas... Vamos retratar aqui, esquece! Águas passadas. Dizendo que não ameaçou Lívia. Mas até aí a história já tinha tomado outras proporções, ainda bem, né? E muitas pessoas começaram a se perguntar o que afinal é esse tal de Manuel Redpil. Muitas pessoas! Prazer! A pílula da verdade ou da misoginia? Sabe quando a resposta já está na pergunta? Em entrevista ao podcast O Assunto do G1, a cientista política Bruna Camilo conta que ficou infiltrada em grupos masculinistas para entender seus termos e discussões. A maior parte das mensagens tem teor claramente misógino e baseado em teorias da conspiração. A misoginia é um sentimento de aversão ao que é feminino em conjunto com uma ideia de superioridade masculina. Parece um contrassenso, mas isso é frequente em homens que se dizem heterossexuais, mas nutrem uma raiva ou um sentimento de vingança contra as mulheres, especialmente aquelas que não se comportam como eles esperam. Eu não consigo entender mesmo como é que você disse que você gosta de algo e você não come direito. Meu Deus, eu vou dar essa parte. O que vocês estão querendo compensar? Sério! Vamos? Deixa eu até tirar o óculos aqui pra ficar um pouquinho mais sério. O que vocês estão querendo compensar? O que está acontecendo na vida de vocês? Porque não dá, não dá mesmo. Existem várias formas de amar, né? E essa não é uma delas. Isso não é amor, tá? Isso não é querer, isso não é gostar. Os masculinistas ou ativistas pelos direitos dos homens se contrapõem aos feministas e aos direitos pleiteados por esses movimentos. Nos fóruns, segundo a cientista política... Gente, eu estou rindo, mas é de nervoso, tá? Porque é isso, essas pessoas... É isso, o cara... Ela faz uma piadinha, a atriz faz uma piadinha, e o cara fala, vamos resolver, processo é o bala. Nos fóruns, segundo a cientista política, é comum ver mulheres sendo chamadas de merdalheres ou diabolheres. E nem mesmo as mulheres conservadoras estão a salvo das críticas, sendo chamadas de conservadias. É ruim. Assim, além de ser misógino, além de ser idiota, além de ser agressivo... É ruim. O nome é ruim, arranjem outro nome. O amor de merdalheres é muito longo. Diabolheres parece colheres. Eu não lembro de mulheres, eu lembro de colheres. Que horror, falta de criatividade. Bruna explica que o redpill, pílula vermelha em inglês, não é um movimento por si só, mas sim um termo utilizado nesses grupos masculinistas. O que é o redpill? Ô Deus. O termo faz alusão à icônica cena do filme Matrix, onde o protagonista tem a escolha de tomar a pílula azul e continuar vivendo na ilusão, ou tomar a pílula vermelha e descobrir a verdade. Gente, a verdade, ela é muito complexa. Eu acho muito... imbecil. Você dizer que você descobriu a verdade. O que é a verdade, meu pai? Vou tomar uma água, tô ficando nervosa. Diversos movimentos de extrema direita, óbvio, que acreditam em teoria da conspiração, usam esse termo pra se autoafirmarem como os únicos que acordaram para a verdade. Vocês são os únicos! Ô escolhido de Deus! Que que é isso, gente? Por que você é tão especial? Por que você acha que você é tão especial? No contexto do masculinismo, está redipilado. Ai... Eles escolheram o termo chamado redipilado. Redipilado. Eu, como uma brasiliense, como eu disse isso no meu primeiro vídeo, eu divido palavras. Vou ficar quieta. Seria... O termo está redipilado seria entender que as mulheres modernas têm privilégios, são interessantes... Ah, entendi, porque eu estava defendendo. Óbvio que não, Lula. Tem privilégios. Ah, gente, tem privilégio! Que loucura! Mas eu não recebi esse cartão do privilégio, não. Será que esqueceram de mim? Gente, olha que eu sou uma mulher cis, hein? As mulheres modernas têm privilégios, são interesseiras, controladoras e aproveitadoras. Vocês não sabiam? A gente quer roubar o Corsa de vocês. Foi pra isso que a gente se inscreveu na Terra. Logo, para se precaver, os homens devem tratá-los como merecem e ser rigorosos na escolha das mulheres com quem se relacionam. Que o coach diz ensinar em seus cursos. Ah, ele tem um curso no final das contas. Como diz a cientista política, é a monetização da misoginia. Uau! A monetização da misoginia. O mais irônico, como observa uma matéria do BBC sobre o tema, é que Matrix é obra de duas mulheres trans. As irmãs Lana e Lili Wach... Ih, não sei falar o nome. Wachowski? Acho que é Wachowski. Ok, entendemos aí que existe uma galera muito esperta, muito querida, que paga pra aprender coisas que não vão fazer você pegar mulher e nem se empoderar, tá? E falando nisso, eu quero dar uma pausa pra gente... É pra gente ler uma parte desse livro que se chama Teoria King Kong, da Virginie de Spence. É um trecho pequeno, não vou me alongar muito, mas só pra gente já entender que é realmente uma problemática, tá? Se você paga esses cursos aí, Red Pill, abre aspas. Hoje em dia, ouvimos homens se lamentarem de que a emancipação feminina os desviriliza. Sentem falta de um estado anterior, quando a força deles se encontrava enraizada na opressão feminina. Eles esquecem que essa vantagem política que lhes foi dada tem um preço. Se os corpos das mulheres pertenciam aos homens, os corpos dos homens, em contrapartida, pertenciam em tempos de paz à produção ou, em tempos de guerra, ao estado. O confisco do corpo das mulheres se produz ao mesmo tempo que o confisco do corpo dos homens. Não há ganhadores nesse processo, a não ser no caso de alguns dirigentes. Você acha que você tá no poder? Pensa de novo. É isso. Eu agora já estou atrasada, na verdade, pra manifestação que vai acontecer, até porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu preciso mesmo ir, tem pessoas me esperando. Mas eu quis trazer um pouco desses conceitos justamente pra gente entender que não é bonitinho, fofinho, é realmente uma luta diária ser mulher. E conversem, estudem sobre, entendam como você pode fazer parte sendo homem, sendo mulher, sendo pessoa não binária. Entendam mesmo, porque eu acho que é realmente muito importante que a gente saiba que a luta, ela não para e ela não é definida só por um dia. Esse dia é pra gente lembrar, mas a luta é diária. É isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar alguns vídeos, algumas coisas da manifestação que eu vou agora. E é isso. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.